Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Meech, o filme a passar na tela que é o filme Logan, um filme muito da hora, o filme tem o Woody Jackman, Logan é um filme muito bom, um filme de ação, tem drama, ficção científica. Logan é um filme de 2007, o filme é dirigido por James Margot com base no personagem da Mabel Cox, Wolverine, Logan é o décimo da série de filmes do X-Men e o terceiro e último filme focado no Wolverine, antecedendo por X-Men Origins, Wolverine de 2009 e Wolverine de 2013. Tem vários filmes do Wolverine, que eu curto muito, esse filme Wolverine. O filme Logan é inspirado na série de quadrinhos do velho Logan, o Max Miller. O filme Logan custou R$ 97 milhões para ser feito, o filme recadou nas bilheterias R$ 616 milhões, foi muito bem nas bilheterias no cinema. Logan também teve uma crítica positiva de 93% no site Rotamatois, 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 no site Rotamatois. O filme foi lançado no Brasil dia 2 de março de 2017. A sinopse do filme Logan, em 2024, os mutantes estão em fraco declínio e as pessoas não sabem o real motivo. Uma organização está transformando as crianças mutantes em verdadeiras assassinas. O Wolverine, cansado de tudo e a pedido de cada vez mais enfraquecido, o professor Xavier precisa proteger a jovem e poderosa Laura Kiney, conhecida como a X-23. Enquanto isso, o vilão Nataliel, X-S, amplia seu projeto de destruição. Logan é um filme que eu gostaria de assistir, esse foi um parça na Rede Globo, na tela quente. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filme social em Logan. É um filme muito bom. Até a próxima. Meu irmão, vou tentar te ajudar. Tá difícil. Tira a mão na frente. Perdi minha máquina. Tô precisando... Um roteiro... Para o meu filme. Tive uma ideia. Se meu filme... Tivesse na floresta... Um dinossauro... Tivesse um dinossauro... Um dinossauro... Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno Cheguei na palestra O meu irmão Sam vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme Sam e Oscar Smith Tchau Tchau Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no espaço sideral Você vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave espacial Não sai não Irmão Legal Não Tem aqui embaixo O que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado? É o controle? Você está bem? Tu tá bem? Eu te falei pra você não sair, né? Tô bem. Já passou o perigo.